Fala jovens, aqui é o Henrique do canal de Play mais uma vez com esse game magnífico, o Lala. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aí como conseguir mais recursos pra ajudar a deixar seu personagem aí bem mais forte. Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a você que, como eu, é fanático por jogos mobile. Se inscreva no canal e ative as notificações, tô sempre mostrando dicas de jogos incríveis como este. Galera, no vídeo de hoje aí eu vou mostrar aí o geralzão aí de quando conseguir praticamente todos os recursos. Eu vou iniciar pela gema, que é a parte aí mais comum e também das mais necessárias. Na realidade, gemas não, né, galera? Desculpa, starfish. E a maneira mais simples de conseguir starfish seria nas quests, fazendo a quest diariamente. Aí você vai conseguir em torno de, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 150 starfish diariamente. E que é uma coisa muito boa, né? A longo prazo, você vai pensar, ao longo de um mês, você vai conseguir 4.500 starfish, que é uma coisa impressionante mesmo. Então, não deixem de fazer essas missões diárias aqui, né? As daily quests. Outras coisas, galera, são eventos especiais que acontecem no jogo. Geralmente, esses eventos são externos. Eles batem lá uma marca em alguma rede social deles e eles mandam pra gente, através do meio, algumas starfish. Geralmente, mandam alguns itens para sumonar esse kill chest aqui também. Outras coisas também que eles sempre fazem, galera, eles sempre tem problemas nos servidores. Eles ficam, caem por algum tempo, dão algum problema no jogo que deixa um transtorno para os personagens. Eles também costumam recompensar a gente com starfish. Costuma dar aí uns 200, 300 no máximo, mas de qualquer forma, ao longo do mês, isso faz muita diferença. Eu acredito, galera, que dá pra conseguir aí, beirando, 6.000 starfish por mês. E agora eu vou falar também sobre os recursos mais gerais, né, galera? Que seriam as ostras, as gemas, equipamentos também, skills. Os ingredientes lá pra você fazer as suas comidas e conseguir pegar os seus pets ou então dar um bustzinho nos seus itens. E também uma coisa muito importante que são as skills e as skills de pet. Acho que eu já falei skill, né, galera? Mas de qualquer forma, as skills de pet eu não tinha falado, não. Inicialmente, galera, a melhor forma de conseguir esses itens que eu falei com vocês seria no farm AFK. Que é deixando o seu personagem aqui mesmo, sai do jogo e continua com o farm AFK. Interessante que, diferente de alguns jogos, como o AFK Arena, por exemplo, ele não tem um limite de tempo. Você, tipo assim, não precisa entrar em 12, 12 horas pra você pegar o seu farm AFK, porque ele não para. Ele continua, vai, tipo assim, eu já fiquei... Quando eu comecei a jogar, eu iniciei minha conta e fiquei, acho que, um dia e tanto sem jogar. E deu lá, 36 horas de farm AFK. E da última vez também, eu tava parado com o personagem, acho que eu cheguei a ficar 3 dias. E me deu 3 dias de farm AFK. Uma coisa interessante, galera, clicando no mapa aqui em cima, vamos clicar no mapa. A gente abre essa interface. Se você clicar no seu povozinho aqui onde você está, se você for o líder da parte... No caso aqui, eu não sou o líder, não consigo fazer isso, mas você consegue alterar. Se eu der aqui, ele vai falar justamente isso, né? Apenas o capitão e o vice-capitão conseguem alterar. Mas, basicamente, você consegue alterar aqui entre qual farm você quer fazer. E o que isso vai te dar? Ele vai te dar o triplo. Se você quer deixar no pet skill, eu vou te dar o triplo de pet skill. Gemas, o triplo de gemas. Food, o triplo de food. Skill, o triplo de skill. E assim por diante. No inicinho, pode ser que você pode se beneficiar de outros... De equipamentos, de shell. Mas, no geral, skill seria o melhor. Gemas também eu gosto um pouquinho. Ingredientes também ajudam. Mas, no geral, o que eu estou vendo, até o level que eu estou aqui, que é o level 45, skill seria a melhor pedida, né, galera? É claro que quando você tiver muito late game, já tem todos os skills ali, está tudo upado. No máximo, você dá prioridade para outras coisas. Mas, isso é muito bom que você consegue ter um domínio aí do qual que é o farm que você vai fazer. Outra parte bem legal, não está bem ligado a farm não, né, galera? O que farm é ficar ali fazendo aquela coisa repetitivamente, que é o que faz a FK aqui. Mas, está ligado a conseguir recurso, que seria o black market. Eu sempre gosto de comprar aqui no black market as gemas, principalmente. E, dependendo da situação, eu compro alguns ingredientes. Eu não vou comprar agora, não, porque eu estou com alguma falta aí de ostras. Mas, quando eu tenho muitas ostras também, às vezes eu parei de jogar no personagem. Aí, eu voltei, tem meu personagem que eu voltei a jogar. Eu estou com 300k de ostra lá. Então, eu acabo comprando alguns ingredientes, alguns equipamentos, sempre com ostras também. E, você tem a opção de comprar aqui também com os starfishes. Aqui está falando como se fosse só pérolas, mas você pode gastar starfishes também. Não tem problema, e é o mesmo valor que está ali. Então, você pode conseguir recursos aqui no black market também. Além de todos esses recursos, galera, a gente tem também aqui como conseguir rarifostos também, que você usa para upar os seus pets. Isso é uma importante questão. Não sei se eu já fiz vídeo sobre pets. Ainda não fiz, não, mas brevemente vou para trazer para vocês. Mas, é muito importante aqui. Você pode comprar um rarifostos se você tiver com muitos recursos, porque ele costuma ser bem carinho, mas, de qualquer forma, ele dá um bom bust também. E outro lugar para conseguir os seus rarifostos, que também são recursos, né, galera, para melhorar o seu pet, seria dando release nos seus petzinhos que você não está utilizando. Basta aqui, dar release e vai selecionando os seus pets. Não deixe de conferir meus vídeos, não, galera, que eu já expliquei que vocês não devem deletar todos os seus pets, que é bom ter uma variedade boa de pets. Eu acho que não precisa ter tantos quanto eu tenho, não, mas eu ainda não parei para olhar friamente aqui o que eu posso deletar ou não, mas eu ainda não estou utilizando. Então, estou dando release aí só nos pets de raro para baixo. Vamos confirmar aqui. Confirme. Deixa eu ver se eu consigo transformar esses itenzinhos aqui. Você consegue transformar eles em rarifostos. Vamos ver aqui no Storage. Others. Não é others, não é pet. É, não consigo agora. Eu preciso de 100. Mas, se eu tivesse 100 aqui, eu conseguiria virar isso aqui em rarifostos. Mas, uma menção honrosa, essa parte aqui é magnífica. Seria que no Explore, aqui você consegue, galera, vários tipos de recursos. Como, por exemplo, esses Normal Fossils aqui. E também vem bastante... Ah, aqui já tem também, ó. Vem bastante Ostras aqui, né, galera? Ostras? É Ostras mesmo o nome disso aqui? Ah, não dá nem para clicar, não. Mas, isso aqui são os Ostras. Aqueles itenzinhos que você consegue gastar no Black Market lá. E também utilizar para refinar os seus equipamentos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem aí dicas gerais de como conseguir recursos. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar aí embaixo. Se tiver alguma coisa a acrescentar, comenta aí embaixo também que eu fixo o seu comentário. Então, não deixe de ver o comentário para ver se tem mais alguma coisa acrescentada aí. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar aí embaixo. Já falei isso, hein, galera. Eu vou deixar. Hoje eu vou deixar, porque eu tiro na edição. Mas, eu repito isso umas 3, 4 vezes, galera. Meu Deus. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. E tchau! Tchau!